Romanos da Iglesia, Vida Novaria Conario e também o Dr. Romano está escutando-nos. Bom dia, Deus bendicionar a você. Nós estamos contentos de haver beijado comigo e de poder compartilhar a palavra com você. E nós estamos confiando ao Senhor com a palavra e a palavra, onde você é o Espírito, você pode edificar, você pode fortificar e você pode ganhar a força de um dia não difícil aqui. Nós temos alguma simão que há para provisar com nós notícias que estão a poder dominar tudo o que está acontecendo com a pandemia do coronavírus. E o governo dá-nos a sua instrução para a sua gente para ficar aqui, se mais possível, nós evitar a aglomeração de gente e a sua cena, o que nós chamamos de distanciamento social. E nós estamos adicionando a Deus e nós estamos esperando a respeitar. É instrução do governo e nós estamos contentos também com o governo que está querendo para o bem-estar do povo, e nós estamos segura-segur, segura-segur, nós estamos abençando a gente que tem também na instrução do governo do governo. E nós estamos contigo com a nossa respeitação do SMS e com a nossa notícia de serviço. Hoje, a veja domingo, nós queremos ministrar a palavra na boca de forma aqui. E nós queremos encorajar para, apesar de todas as coisas, para ganhar a segurança de Cristo. De momento não há crise, de momento não há dificuldade, a segurança que nós temos também em Cristo Jesus. E nós queremos, em primeiro lugar, estar bom para nós, de maneira que nós temos que ter a conta, que é instrução do governo que está dando, que é o governo e também, naturalmente, é o docturno que está dando, que é o que nós temos que seguir, e instrução do governo que está dando, em quanto de higiene, tocando de lavamanas, etc. e trata-se de nós em quase casa de hoje, o que é que o governo está visando nós também para ter distância, e para não sair cá, se não está necessário. Tudo isso é um ano, nós temos nós mesmo hoje, e eu quero encorajar também para ir só para trazer informação do governo, e não vai seguir qualquer fonte de notícia, que eu não sei nem seguro, que é a notícia verdade, mas sobre a maneira mais visada a gente, e a gente tem algumas notícias de fake news, que também postam com nota verdade, postam com nota verídica, e com o PIB está para sensação, e tudo isso é o que nós temos que ver, tem esse aí, está para 13, esse aí em frente, então, há o que nós temos que seguir, o caminho que siga instrução, botar o outro desviar, e botar o caminho que não está sendo correto, pois lá nós temos que seguir, é informação oficial do governo, de o docturno, e passando-nos por cana, e para a nossa razão, o Deus, nos pode fazer, é o que é o que Deus que é para nós, é assim, cuidamos mais, e sabe também, que é instrução, tocante de pessoas, que não tem que vai de carantena, voluntário, agora nós vamos ver, na Bíblia, a carantena está algo bíblico, nós vamos ver, enfim, com o estresse, por exemplo, agora, que não há sospita, que uma pessoa, tem uma foto, uma malha de cuero, por exemplo, agora, que não há sospita, que tem uma malha de lepra, também, pode ver, que a lei de Moisés, está, visada, para não vai um certo tempo, de carantena, e para não que dá, paula de motorreio, dê-e sacerdote, que é mentira, e saque, não pode ver, é que acontece, não há algo, é que atoram, mostram, na nossa nossa, na Bíblia, e ninguém, não há nada estranho, nada novo, e é que acontece, que nós, temos mais, nasce, também. Para o que é, o que é que acontece, mais aqui, o que a gente tem, é sucesso aqui, me quero, que nós, como unha de Deus, como cristiana, não me esteja surpreendida, não me esteja de uma maneira de algo novo, de algo estranho, tem sentido que o Senhor Cristo Jesus é a profetizar de todas as coisas que acabam. Está bom para mim, eu não tenho uma vista em quanto a palavra, a profecia, em quanto também a sucesso no último tempo, para mim é breve, por favor, agora que nós estamos em ponto que Jesus também busca a sua igreja, nós não sabemos em que dia, não sabemos em que hora, não sabemos conforme a palavra de Deus, promete a Salomínio capítulo 4, versículo 17, por exemplo, mas também Jesus busca a sua igreja, e que se a igreja vai topar na área, ou seja, Jesus não põe a sua igreja na sua igreja, mas dentro da área, todos nós estamos em que a Cristo, estamos em que o amor de Cristo promete, não vai com ele, estamos em que a vida, não é momento de que o Senhor vai mudar, e não vai junto com o Senhor, e não vai topar com o Senhor dentro da área. Então, eu vou visitar, se eu vou mirar, dentro da linha de sucesso no último tempo, isso é o que tem que suceder, isso é o que tem que suceder, isso é o que tem que suceder, isso é o primeiro que não suceder, não é muito importante. Depois que Jesus me busca a sua igreja, eu vou ter esse período, que vai ter uma grande revolução, que está sete anos, porque não é um hobby perfeito, um hobby difícil, que está tomando lugar, e não vai ter esse mundo aqui, então, depois de sete anos, Jesus está voltando para ir para ir para o mundo aqui, e também não como é, se eu vou mirar na revelação 19. No último tempo, eu vou ver, no último tempo é o que eu vou ter três sucessões, como eu vou mencionar agora, o último tempo é o que eu vou ter esse último tempo, ou seja, Jesus está me buscando a sua igreja, como eu vou ter essa grande revolução, e como Jesus está me buscando o mundo, dentro da luz de todas as cenas, todos os sucessos estão aí atrás de outro, como eu vou ter essa grande revolução, como Jesus está dando uma palavra, Jesus está mostrando a nós, Ele está dando uma palavra, ou Jesus está profissando para nós compreendermos, para nós saber o que, em realidade, nós podemos ver o que. Eu quero ler como foi de Lucas 21, versículo Jesus, que está a tocar todo o mundo, é a palavra de pandemia, que está vindo de PAN, PAN, que fica todo, que vem completo, e DEMIA está vindo forte, é a palavra griega DEMOS que é o povo, que vem algo que toca todo o povo, que afecta todo o povo, Jesus é o papo de esse aí, Lucas 21, que é agora aí, e Jesus mostra também que ele não conhece o Senhor, que genera aí, que cai de desesperação. Em Lucas 21, se nós lhes a versículos 25 e 26, esta dizia, E Lutim señala de sol e luna estrela, e rebate a angústia entre elas e desesperação, por motivo de arrancamento de la mão e olá-la, que genera desmaiar de medo, e DEM a expectativa de acosta em Botamira para o mundo, para sobrar, e podera de excele-la, e logo sacudir. Que vem, maneira de me avisar agora aí, Botamira, que é genera, que não conhece o Senhor, que não há, confia o Senhor, não lhe dê uma desesperação, não lhe dê um medo. E talvez esse aí não se dê um mensagem que é título, que não está cuidar, que não está seguindo todas as instruções do governo e do doutorado, não está seguindo todas as instruções, mas não tem medo. Cuida, mas não tem medo, não lhe dê um 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 diabo. Para sobrar, no primeiro lugar, não o Senhor Jesus é o papo de acosta aqui, é o espiártano, é o abisitam como agora, e agora o acosta aqui como se passa, e agora, e nosso saco é o que é a papo de verdade. Que coisa é garantia conosco? É garantia conosco, que Deus te guarda e o que Deus te protege nos. Se nós tomarmos um exemplo, por exemplo, na no Egito, para que nos conheça o passagem, e agora que Moisés vai passar com seu povo fora de Egipto, provavelmente o faraó não aceita a mesura, mas o faraó despede várias peticões, então com um momento dado, Deus começa a dar o povo, o povo, a nascimento com uma plaga, e nós estamos vendo que Deus está dando uma busca, um momento dado que não está dando uma busca, que é o lugar que está fazendo muito, isso é urgente, nós estamos vendo também um momento dado que está tendo uma pesquisa com uma mulher, pesquisa com uma fuente de entrada e pesquisa com uma mulher, mas o que nós estamos vendo que Deus não aceita a hipopopisa indiscriminadamente, ou seja, sem ter em conta, sem essa diferença na Éxodo, capítulo 9, versículo 4, Nostaleza, mas o Senhor não aceita a distinção entre ebe-se na cria de Israel e ebe-se na cria de Egipto, assim, nada de lo que está perto na cria de Israel e não morre, e bem, aqui nós temos um exemplo claro de quão o Senhor há essa distinção entre o Senhor está querendo, e o Senhor não está querendo. Bem, se não é o Egipto não morre, mas se não é o Israelita não, aqui é bom bom. Nostalmente, nós estamos vendo que o Senhor está querendo. Nostalmente, nós estamos vendo que o Senhor está querendo, e o Senhor está querendo todo o país com escuridão, nós estamos vendo que a escuridão aqui, e o que está atrope, mas está vendo que está a afetar os egipciosos, mas não é o dia, não. Na Éxodo 10, versículo 23, Nostaleza, não, não está vendo outro, que mesmo está vendo que o Senhor está na cria de Deus, ela pode ver, que o Senhor está está para mirar o outro. Nenhum hende não alerta para o lugar para três dias. Mas o turismo de Israel está para ter luz para o lugar de vida. Ou seja, a troca é ecríbete não está em luz, mas o turismo de Israel está em luz turcamente, quando não está em mestre de cheio. E vou avisar, um outro plano que Deus dá a altura eunan maior de egípcia que Deus matou mas também a troca na Éxodo Jesus, versículo 7 mas contra nenhum de eunan de Israel cachorro no blaf, ni contra gente, ni contra bestia para você compreender que o Senhor está a ser distinção entre Egipto e Israel. O Senhor está a ser distinção. e quando você mirar e a ser distinção o Senhor se o Senhor se apelou para abrir um ou para matar um lambente então o Senhor está a ser distinção para o leque que o Senhor está a porta então é só um como um rádio morto que o Senhor está a medo para o leque e o leque e o leque é para que o leque e o leque não está a mata e o leque é maior E o sangue aqui de Elanchi, nos palestra na Êxodo 22, versículo 23, e o sangue lhe dá um señal para você que você está viva. E agora, olha, o sangue lhe passa você por bem, e nenhum plato lhe não vinha para você para destruir você, dia comidado terra de Egipto. Então vocês imaginam, pois, dentro da Índia comaduna, com Deus há assim, distinção entre o povo de Egipto e o povo de Israel. Agora, Deus está guardado, como dizem mesmo maneira, está com a querida e sangue de Jesus. Querida e sangue de Jesus, significa, como está aceitado com Jesus, o sacrifício na cruz, está é o que Jesus há entregado, ele há entregado sua vida na cruz, com esse aí a dono nos salvação. Nós não nos salvamos a base de nenhuma sorte, boa gente que não está, a base de nada que não está assim, a base de nenhuma coisa que nós, o povo de Israel não pode fazer para nós mais força, mas nós salvamos, de maneira bem, o designador de a sangue de Jesus, a dor de o sacrifício com Jesus na cruz. E esse aí significa, que ora que eu vou aceitar a sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ora eu vou aceitar que esse aí está o que é que eu adonava a salvação, esse aí está o que é que eu ajudava, para eu pôr, para eu pôr a direita, a minha relação com Deus, e ora significa que eu vou aceitar a sangue de Jesus, e ora eu vou proteger e cobrir também a dor da sangue de Ele. Mas eu tenho outro ponto também que eu quero compartilhar com você, tem Deus misericórdia, ou seja, Deus está a mirar o coração de gente, e Deus está a guardar até isso, que talvez não está creando ainda, mas Deus está a mirar com dor, e a cobertura da minha mente, a cobertura do creando, dor com um coração, ou seja, está um coração que quer, Deus está a guardar, isso é significado que ainda tem o caso aqui, ainda tem o coração que não está creando, mas não tem o coração de que quer Deus, que confia em Deus, talvez não tenha ciência, não tenha evangelho ainda, para compreender quão importante está, para a vida da irmã de Cristo Jesus, mas não tem a cobertura de outros que se amam, outros que se amam tendo a oração, e não tem a escuta, não tem a atender, e não tem que, e pessoas também, não tem a goção de proteção de Deus, e Deus, tem a sua misericórdia, que sempre, Deus protege a corção, se você mira quanto custa suceder em um país, num momento de desastre natural, num momento de temblor, num momento de orcão, ninguém custa, não tem o coração, ninguém custa, não tem o coração, não tem a privilégio aqui, que não está, não tem a goção de turma e bendição aí, para sobre o lugar chiquito aqui, Deus o manda, Deus tem planos tremendo, planos grandes, com esse país chiquito aqui, Deus te gosta, trazem chiquinho, Deus te gosta, trazem caminhos, não tem o coração, que vai com a glória, não tem o coração, para sobre o nosso grande, para sobre o nosso rico, para sobre o nosso sabido, para sobre a consciência, para sobre a consciência, para a perseguição, da nossa consciência, Deus quer a glória, para o nosso mesmo, e está, gostando de trazem aqui, um país, vou dizer, chiquito, corçó, ou bem, não sei mesmo, corçó, deriva mapa, mas, é que trazem, corçó, e está, pensei, me está querendo, é para proteger, corçó, assim, não tanto, e há algo, com o nosso senhor, há algo, com o nosso senhor, busca, para mais, tanto, gente, realizar esse, duna, é palavra de Deus, manda, com o homem, e hende, por querer, esse, em verdade, e o corçó, o com o sacana, de uma maneira, que vai adelante, e está, se que prospera, e que está, cumpre, com o propósito, com o senhor, tem pé, é propósito, com o senhor, após sempre, para sobre o corçó, de uma maneira, é o que o Deus, estima, sempre, ela protege, sempre, ela, cana, delante, e, 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 mostrano, de uma maneira, que nós, tem que viver, de um lugar aqui, você, Deus, que pensava, nessa situação aqui, para você não tenha medo, é palavra de Deus, de nossa segurança, se me, lese na, Isaías 41, por exemplo, Isaías 41, versículo 10, ela avisa, não tenha medo, para sobre a mita cubo, não desmaiar, para sobre a mita, o Deus, não me fortalecevo, sim, não me ajudava, sim, não me sostenevo, com a minha mão direita, de justiça, Deus, te avisa, pois, santos, para não ter medo, Deus, te avisa, para ter confiança, para ter segurança, com Deus, protegado, para ter segurança, com nada, não vai passar, contando o que Deus, prementir, e passando, como a, lese hoje, Lucas 21, o caminho de Jesus, te mostra, e coisas, que o vai passar, e te avisa também, que nenhum trate, de bocabéu, não vai perecer, ou seja, o Senhor, está prementir, com a sua proteção, está conosco, e está conosco, o Senhor, está, e o Senhor, está guiado, em cada detalhe, e o Senhor, te avisa lá, para não se preocupar, não se mira, arriba, e circunstâncias, não se ronda, de bocabéu, para o Senhor, e o Senhor, a confiança, de bocabéu, e a confiança, e a confiança, e a confiança, de bocabéu, de bocabéu, e a passagem, na Filipenses 4, 6, de bocabéu, e a confiança, não se preocupar, para que, a turma, peticão, para que, a família, oração, rogamento, agradecimento, e a paz de Deus, que, que, o que, a surpresa, o teu, compreendimento, o ar, do coração, e o mente, o pensamento, de Cristo Jesus, e seita, o que, o que, nós temos, e seita, a segurança, que, nós temos, do Senhor, e isso, que, nos sostenemos, e, a paz, maneira da vida, e, a paz, para que, o mundo, não conhece, e, a paz, a surpresa, nos, mes, compreendimentos, e, a paz, e, a dê, nos, a hora, que, nos, entregar, todos, dentro, e, nos, confie, completamente, e, por último, me, que, visado, também, que, o Senhor, avisa, que, agora, o meu, reto, que, o Senhor, aqui, está, paz, e, o Senhor, não conhece, o Senhor, está, desesperado, e, não conhece, quem, está, portanto, eu, não sei, que, não tenho raza, não sei, uma, não tenho, vai, não sei, E se eu ficar na larga, a sua redenção está cerca. E se eu ficar na larga, a sua redenção é o momento que o Senhor o redimiu, o Senhor o comprava, o Senhor o donava e salvava. Donava a vida completamente bendicionada, perfeita, e a vida, e a vida. E se acaso, não há uma pessoa, se acaso, não há entregado a sua coisa na senhora, se acaso não há de reconhecer a Cristo Jesus como o Senhor. E se eu fico agora aqui, para entregar a sua vida na senhora, para estar consciente que o Senhor está salvado, o Senhor está donando a segurança, está donando a paz e mais, está donando a vida eterna, está reconciliado como Creador, e você está visto completamente, e a pesar de todas as coisas que sucederam, eu digo, eu não tenho medo. Se você entrega a sua vida na Jesus, está encorajado, está enviado, vamos fazer a oração aqui, agora aqui. Diz a sua vida e fazer a oração aqui, de um coração querendo que o Senhor em verdade está salvado. Diz assim aqui, que o Senhor Jesus, abençoe-me, e eu te reconheço, como eu te me estirei digo, eu te pedi por donar-me, donar-me uma vida nova, que eu te tornei porque não foi a mim, eu te quero de um bom Senhor, donar-me uma salvagem, salva-me, ajudá-me, em nome de Cristo Jesus. Se você faz oração de coração, eu te quero de um coração, que o Senhor está aceitando, e o tomando do seu reino, e o reconheço como um Deus de Deus, como um que entrega a sua mesma Senhor, como um que aceita a Jesus como seu Salvador, um que não está querendo, e o mestre vai ser trocou-se, para recortar Cristo Jesus da sua segurança, Cristo Jesus da sua Salvador, Cristo Jesus da sua vida, em que tem o reino de Deus. Eu me quero felicitar com isso aí, eu me quero encorajar, vou seguir a minha vida ao Senhor, lê-se a sua palavra, eu te confio, eu tenho um bêbado na casa, lê-se a sua palavra, faça oração, paga com o Senhor, põe-me uma necessidade em sua delante, põe-me uma confiança dentro dele, busque-me um interno do coração, e eu te agradeço com a palavra aqui, por aí chegar a te democer, como uma palavra, que eu te encorajar e fortificar, para o dia aqui. Romanam, promê-me comisera, me quero acirar uma oração, pagaram de nós, para ter tempo na difícil aqui, tempo na, vou dizer que nós temos a limitação aqui, que nós por, que nós por, que nós por, que nós por seguir vai delante, lê-nos vai de uma oração. Tanto, eu te amo, dê-me um Deus, a minha vida, como um Deus, que eu te encorajar, como um Deus, que eu te fortifico, cada dia vivo, dê-me um Deus, para a minha graça, dê-me um Deus, que eu te conheço, cada dia vivo, dê-me um Deus, que eu te amo, que eu te dê-me um Deus, 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 vida. Obrigado Senhor com a pesada e a tua coisa. Nós nos botemos confiança de você e nos donamos a glória que você merece. Senhor, nós temos a vontade. Obrigado com o teu bom Deus. Obrigado, Senhor. E obrigado Senhor com a tua guia de gente e crise aqui. A tua vai adelante. A tua guia. A tua guia. A tua donar instrução na governo, na dota na tua pessoa. Com a tua guia e país aqui. A tua guia na tua sede. Senhor, nós nos pedimos também que a tua estante, Senhor, a todo mundo que te vêm afetado de Jesus. Então, nós nos pedimos que a tua tua vida e a tua voluntária e a tua pessoa na tua fé para não promer a tua verdade. É a única pessoa que nos pode ter segurança e que nos pode ter confiança de você completamente. Então, obrigado. Obrigado o meu Deus que te consola. A tua estante, Senhor, que não sei queira, Senhor. Tanto que vai lá no mundo aqui. Bo consuelo, seja secanã. Bo consuelo, Senhor. E boa paz, o meu Deus seja conanã também. Nós estamos agradecidos, oh Deus. Nós podemos chegar a cada momento secanã. E em nome de Cristo, Jesus. Me está bendicionado, caro de vosso. Em nome de Tata, de Yugo e de Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus bendicionado. e vou poder seguir receber. Eu mando toda a igreja, mesmo em nome de Rio Canário. Eu vou seguir receber cada dia mensagem, um contigo de encorajamento que nós nos transmitimos via esse outro grupo que nós temos. E na mesma vista, no último dia, se eu não está dando o grupo aqui ainda, vou poder mandar o telefone e não está agregado. Você pode nos encorajar caro de nós, os romanos. e também sei, se eu não está dando não está para sobrar nós, não que pôneba, mas simplesmente nós não temos o número, pois se eu não está dando mandando o número, e não está agregado também, assim, eu vou também por receber a palavra aqui, por dia, de encorajamento. Deus bendicionado, Deus provechado e possamos todos os dias em nome de Cristo, Jesus. Amém.